Mais, 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 mais louva do Titi Mais louva do Titi Ei, caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, eu bravo Dizem, brinem, pzs Onde, 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 onde E dizem, caralho, tu, sete 1, 2, 3, 4 Aí, vamos entrar na modelão Só as puras 1, 2, 3, 4 Toma, 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 pega, pega, toma, 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 pega, 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 toma, 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Tchau, tchau. Tchau.